Gosto quando você vem, conhece jeito e não irá Chega estranho, sinto todo, percuchando, esqueço o mundo quando cruzo o teu olhar Quantos dias pra sua volta, essa distância vai me incomodando Tanto que eu chego a ponto de perder o sol e impedir o tempo Logo acelerar, pra ver você chegar de novo Sem você, com tempos de ação, sem graça, minha, passa devagar e eu não vejo nada Que seja mais bonito, nada que me faça esquecer E ter você na mente ao vício, gosto quando você vem Gosto quando você vem, conhece jeito e não irá Chega estranho, sinto todo, percuchando, esqueço o mundo quando cruzo o teu olhar Gosto quando você vem, conhece jeito e não irá Chega estranho, sinto todo, percuchando, esqueço o mundo quando cruzo o teu olhar Quantos dias pra sua volta, essa distância tá incomodando Tanto que eu chego a ponto de perder o sol e impedir o tempo E ter você, com tempos de ação, sem graça, minha, passa devagar e eu não vejo nada Que seja mais bonito, nada que me faça esquecer E ter você na mente ao vício, gosto quando você vem Gosto quando você vem, conhece jeito e não irá Chega estranho, sinto todo, percuchando, esqueço o mundo quando cruzo o teu olhar Gosto quando você vem, conhece jeito e não irá Chega estranho, sinto todo, percuchando, esqueço o mundo quando cruzo o teu olhar Gosto quando cruzo o teu olhar Gosto quando cruzo o teu olhar E transforma sozinho Doga um ponto também paraACE Chega bullshit Pai tudo o teu olhar Aqui você vai, conhece jeito e não vai